Você sabia que a combinação de vitamina C, vitamina B12 e zinco são uma poderosa combinação aliada para a sua saúde? Olá pessoal, aqui é mais uma vez o Abraão do canal PomaRende. Nesse vídeo eu quero estar explorando como essas três substâncias essenciais funcionam no nosso corpo e quais os problemas que podem surgir da carência delas e como você pode se beneficiar da suplementação. Mas antes de entrar no vídeo, eu já quero pedir a você, caso você goste desse tipo de conteúdo você está deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos e familiares. Pois assim, você me ajuda a trazer novos conteúdos toda semana. Outra coisa, se você quiser estar adquirindo esse kit de suplementação com vitamina C, zinco e vitamina B12 eu vou estar deixando aí fixado na descrição desse vídeo um link com preço imperdível. Se você não acreditar em mim, pesquise e compare que você verá, ok? Mas sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é um poderoso antioxidante que protege as nossas células, né? É, contra danos oxidativos e é essencial para a síntese de colágeno, fundamental para a saúde da pele, dos ossos e vasos sanguíneos. Já o zinco, por sua vez, participa de mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo, desempenhando aí um papel fundamental na imunidade, cicatrização de feridas, síntese de DNA e até no paladar e no olfato. E a vitamina B12 ou cobalamina é essencial para a formação dos glóbulos vermelhos e para a função neurológica adequada, né? Além de ajudar na síntese de DNA e metabolismo celular. Você sabe das consequências da carência dessas vitaminas? Bem, a deficiência de qualquer um desses nutrientes pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. A falta de vitamina C pode levar ao escobuto, uma doença aguda ou crônica, devido à carência de vitamina C, caracterizada aí por hemorragias, alterações das gengivas e queda de resistência às infecções. Além de fraqueza e baixa imunidade. Já a deficiência de zinco pode resultar em problemas de cicatrização, imunidade baixa e até perda de paladar e olfato. Por fim, a carência de vitamina B12 pode causar anemia megaloplástica e danos neurológicos. Felizmente, a suplementação pode ajudar a garantir que você receba a quantidade adequada dessas substâncias. Mas como fazer isso de forma segura e eficaz? Bom, sempre é recomendado que você consulte um médico ou nutricionista para saber a dosagem exata que seu corpo precisa. Pois o excesso de suplementação também pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, muita vitamina C pode causar desconforto gastrointestinal, enquanto o excesso de zinco também pode interferir na absorção de outros minerais. Bom, então, ao combinar a vitamina C com o zinco e a vitamina B12, você está dando ao seu corpo um suporte muito valioso para a sua imunidade, a saúde neurológica e também para a regeneração dos tecidos. Lembre-se que a suplementação deve ser feita com cuidado e sob orientação de um profissional, tá ok? Bom, era isso pessoal. Quero pedir a você mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, vem estar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos e familiares, tá ok? Mas ainda não vai embora, pois eu preparei um outro vídeo aqui muito bacana e você com certeza não pode deixar de assistir, tá ok? E aí Música Obrigado.